e agora nós vamos fazer painel do home toda essa área que você tá vendo descoberta vai ser coberta por um painel e o material escolhido para fazer esse trabalho é o que eu tô mostrando agora é a chapa osb essa chapa osb ela é usada para várias coisas o pessoal costuma falar que a chapa de tapume ela é usada em contraventamento de steel framing tem pessoas até fazendo móveis com essa chapa portas de correr ela é uma chapa de madeira prensada estilo americano e o diferencial dela é o design para a área de decoração ela tem um design rústico design industrial o maior diferencial dela é o custo dentre todos os materiais que eu pesquisei ela tem o custo que mais agrada é uma chapa de 2,44 por 1,22 com 8 milímetros então uma ótima opção aí decoração e preço lembrando a todos que a placa usb vai fazer apenas a decoração do home vai ser um painel decorativo quem vai segurar a televisão é a madeira tratada que já está instalada nos montantes essa madeira que vai fazer a força de segurar a televisão E aí 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 o primeiro painel de USB já foi fixado eu usei o mesmo parafuso do drywall para parafusar o painel no montante aí eu embutir o parafuso na madeira e para esconder o parafuso eu usei a massinha de marceneiro na cor da madeira e agora eu vou prender o suporte da televisão que é esse aqui que vai preso nessa madeira já foi feito um esquema aqui para nivelar esse suporte clicando aqui no nível a laser e aí eu já vou ter a linha exata dessa furação do suporte o painel já está pronto já está instalado e agora vou fazer uma moldura aqui nas laterais uma moldura de drywall para finalizar o a estrutura vou usar esse drywall aqui ó e aí 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 A CIDADE NO BRASIL